o canal cultura metal e o meu nome é josé antunes júnior e o roteiro vocês já sabem se inscreva no canal curta nossos vídeos e também nos siga no instagram bem como nossa página oficial do facebook e desta vez eu vejo um comentário a respeito de um lançamento que trouxe uma polarização muito grande a respeito dos fãs da música pesada que é o novo álbum do kk priest porque muitos adoraram este álbum inclusive colocaram ele na lista dos melhores de 2021 enquanto outros fizeram comparações muito pejorativas falando que era um álbum sem graça sem sal genérico e cheio de clichês porém eu vou falar agora meu humilde opinião a respeito deste lançamento eu curti muito este lançamento pessoal então primeiramente vamos mostrar o álbum tá aqui kk priest sermons of the singer o que é este grande álbum aqui o lançamento da wiki metal em parceria com em cor music antes de adentrarmos na sonoridade da banda eu quero é demonstrar a qualidade gráfica do material olha olha só vem uma versão aqui slipcase belíssimo o material que muito bem feito o cd também traz um encarte com a letra das músicas o que para nós colecionadores tem uma relevância enorme então tá aqui traz um encarte bacana com a letra das músicas então assim para quem é fã de colecionismo como eu e você que acompanha este canal já chegou muito bem este lançamento porque traz uma qualidade gráfica excepcional o que a gente deve ter em mente é o seguinte muitos dos fãs de heavy metal é ao ouvir o lançamento do que que idone né do guitarra ex guitarrista do judas priest geralmente faz uma comparação entre o que que triste com os álbuns clássicos do judas priest e aí já começa na minha humilde concepção uma premissa errada uma coisa é o judas priest e o que que idone no judas priest que fez álbuns fabulosos break the law dentre outros e outra coisa é a banda solo dele chamada que é que não dá para comparar cada uma tem uma sonoridade distinta então muita gente já reclamou porque esperava que viesse à tona um novo break in the law um novo pen killer quando na verdade não foi isso a intenção do que que triste saindo dessa primeira premissa o que eu quero falar com vocês é o seguinte vamos iniciar com a produção ea gravação deste trabalho a produção ea gravação ficou ao encargo do próprio que que idone bem como do milton toni newton que é o baixista aqui do que quem press vou mostrar que a foto dos caras porque este vídeo não terá edição pronto aqui ó o toni newton esse aqui de baixo e o que que por isso que que idone na verdade vocês já conhece então eles foram os responsáveis pela produção e pela gravação do álbum e nesse quesito eu notei que ele se preocuparam em trazer uma sonoridade mais moderna e uma timbragem mais moderna com relação aos instrumentos outra coisa que para mim é fundamental em qualquer gravação é a oitiva do som dos instrumentos ou seja o baixo tem que estar bem audível a bateria a guitarra vocal e neste quesito temos que bater uma salva de palmas para o quem que é downing tem como o toni newton porque todos os instrumentos estão muito bem equalizados com relação a performance de cada um dos músicos começando pelo tim hippie owens uma primeira oitiva eu achei o vocal dele muito exagerado mas depois a ouvir outras vezes este álbum eu cheguei a seguinte conclusão o cara canta muito canta o cara tem uma qualidade técnica e um alcance vocal extraordinário tem o cara ao vivo consegue reproduzir esta qualidade que ele tem estúdio consegue eu inclusive já vi um show do tim hippie owens em volta redonda no rio de janeiro na época o baixo baixista não que está recebendo que o red e o cara é excepcional então cara você tem essas qualidades essas qualidades vocais porque não deixar registrada no trabalho então achei muito bem muito bem feita as vocalizações dele o cara cantando no talo com relação ao baixo do toni newton achei formidável vez ou outra o baixo até aparece de forma incisiva nas canções do kk priest o que é é bastante louvável ainda mais para mim que adoro o som do baixo e se você for comparar o baixo do judas por isso o rio é bem mais ou menos né cara e o baixo do rio é para lá de discreto então o toni newton neste quesito fez um trabalho maravilhoso aqui no que que é triste bem e a bateria a bateria aqui cara tem bastantes viradas que não comprometem a sonoridade da música mas trazem uma bateria muito forte uma cozinha muito bem quadrada na proposta do kk priest e como é que tra as guitarras sobretudo a participação ea composição do kk down está excepcional o timbre da guitarra está ótimo os riffs estão matadores lembra um pouco a sonoridade e o peso do judas priest na época do pen killer então achei muito bem feito os riffs de guitarra do kk down além disso tudo as músicas trazem em si alguns coros que trazem um ar meio profano as músicas tem alguns coros que lembram o canto gregoriano aquela música mais ligada a carmina burana bem climática o que ficou formidável aliado ao peso que a banda colocou nas músicas quais seriam os destaques do álbum na minha humilde concepção bom eu adorei cara a música que foi o primeiro clipe da banda que essa aqui é o fire thunderbolt gostei muito de sacerdote em diabo e gostei também dessa brothers of the road que inclusive tem uma pegadinha hard muito interessante então a minha humilde concepção o que o fã de heavy metal quero ouvir seria um álbum pesado com uma bateria forte e vibrante que é o caso aqui riffs matadores e bem altos que é o caso aqui um vocal com alcance extraordinário que é o caso aqui enfim tudo isso aliado a muito peso e isso tudo minha gente a gente tem nesse cd aqui então não vejo porque as piadas a não é kk priest é kkk priest a um álbum genérico me perdoe mas humildemente eu achei um álbum formidável e fantástico não entrou na minha lista dos dez melhores porque eu já tinha escolhido os dez melhores se fosse os 15 melhores certamente este álbum entraria e o meu desejo é que o kkk priest a banda faça mais trabalhos formidáveis como este aqui então essa é a minha humilde opinião a respeito do primeiro trabalho do kkk doni a sua banda kkk priest com esse grande álbum aqui e o bordão meus amigos vocês já sabem este é um canal de metal para fãs de metal um abraço álbum reais e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti